Olha, pelo meu relógio já é meia-noite 1 ou 2, então já é dia 20 de março, não é isso? E 20 de março, aniversário da minha amiga vereadora Marcia Tasquez. É isso aí, Nelsinho. Hoje já é 20 de março e já comemora meu 5.4. Como passa, né? Passa muito rápido, a gente nem vê, né, Nelsinho? Depois dos 50, vai embora. Eu estou trazendo aqui milhares de abraços, milhares de beijos. Muito obrigada, gratidão, Nelsinho, a você e a todos. E gratidão a Thelma também, né? Porque nós estamos aqui... Estamos no aniversário da Thelma. Estou memorando o aniversário da doutora Thelma e ela é uma maravilhosa. Uma doçura. Uma doçura. Ela está aqui vestida de... Ela podia estar aqui agora, hein? Xuxa. Cadê? Ela está vestida de xuxa. A Thelma é uma querida, uma querida. A gente está aqui comemorando o aniversário dela. É isso aí. Vamos aproveitar e cantar um pouquinho? Vamos lá? Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.